O que é o Guarana mesmo? Coca. Paulo, qual foi a sua maior loucura? Na onde? Pernesse, no sexo. Na vida amorosa. Quem quer saber é Clóvis. Quem é Clóvis? Anão gostosinho. Tá aí. O anão tá indo pro lado errado. Essa Coca é fanta. Tá muito parado esse podcast. Vamos animar. A minha maior loucura foi no Carnaval de Salvador. Aliás, no Carnaval de Salvador eu tive várias loucuras. Ali, aquele Carnaval é a própria loucura. Bom, eu já estou sabendo de algumas coisas. Que o Maxwellzinho soltou aqui. Então, teve uns dias que eu me atraquei com três no banheiro. E outro dia eu fiz um homenagem com um casal, um homem e uma mulher. Foi uma loucura. Foi as minhas várias loucuras. Como é que é? Foi uma homenagem com um casal? Um casal, o marido e a mulher. Quem queriam perguntou se eu queria ir transar com eles. Um trizal, né? Um trizal. Ih, menino. E eu fui numa boa. O bicho era do babá do cara, né? Foi perfeito. E aí, Paulo? Só no Carnaval mesmo ou fora? No Carnaval... Não, foi fora, amigo. Depois que acabou a festa, né? Então, é isso. Depois que acabou a festa, foi pra casa deles e rolou. Nem tem isso mesmo. Eu não sabia. Nunca queria saber. E foi boa, rapaz, a experiência. Foi muito boa. Tá naquela adrenalina, né? Que homem perfeito aquele. Por isso que ele ama tanto Salvador. Salvador. Um abraço pra galera, Salvador. Inclusive, o Marques tava aqui, né? Tava aqui ontem. Falou não, perguntou o nome dele. Porque ele fez desse bicho direto. Abraço, meu querido. O Marquinhos é uma pessoa incrível, amizão. Como você conheceu o Marques, hein, Paulo? O Carnaval de Salvador. Foi ele que levou a gente pro camarote da escola. Contratado ou na amizade? Foi o contrato. Ele trabalha com o quê? Ele que contratou com eventos. Ah, sim.